Música 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 E aí, vamos lá, vamos lá. gone não não O que você está fazendo? Não se preocupe. Eu não sou uma mulher. Vamos lá, eu não sei. Vá, vá! Vá, vá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Não, não, não. Então, como você pode fazer isso, você pode fazer isso. евza, você não vê, você não vê. Você não vê, você não vê, você vê. Você vê, e tem a gente que vê. Você vê, e faz as pessoas que você não sabem mais, O que é isso? 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 O que é isso?